Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isso Otávio, foi, antecipa, isso Vinicius, vem! Ô Vinicius, termina aqui, foi Otávio, antecipa, isso, vem! Ih garoto! Vai, movimento oposto, vai, joga em cima, joga em cima, vai! Só até a metade, já volta, já volta, já volta, já volta! Vamos fazer aqueles 30 segundos da perna preta, vai! Sua perna não dominei, a perna preta está valendo, vai! Isso! Expectativa, expectativa, possível expectativa aí, vai! Sai no momento do passo! Isso, 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 vai, bora, bora, bora! Isso, duela um pouquinho, duela um pouquinho, duela um pouquinho! Isso, pegamos, pegamos, encarga, escape, passe, bora, bora! Isso, 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 isso! Certa um pouquinho só, só tira um pouquinho a estabilidade dele, tá joia? Três também, três e três, tá valendo, vai! Isso! Mandou a bola, sai! Vai rodando, três pra cada lado! Tchau! Vai rodando, três pra cada lado! Tchau! Boa! Boa! Boa Léo! 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 Amarelo no meio Amarelo no meio